Hoje a torcida compareceu em massa no oferecimento de organizações Tabajara. A torcida vai começar esta narração. Apesar de muita preparação, o jogo de hoje não tem favorito. O que você acha? É, talvez. Master Liga 1ª Divisão. O jogo de hoje será a entry. A bola está rolando. São 45 minutos de emoção. A equipe que joga em casa hoje é? London. E o time visitante é? Rio de Janeiro. Petit. Ele pega a bola e não toca. O que que é isso meu filho? Vai chutar ovo na ilha? Bom jogo. Olha no lance. Tiro de meta. Ele não teve como. Ele não teve como. Ele descista para o lado e para o outro e pode cruzar. Boa falta. É uma boa chance de falta. A minha altura Uma voltada para o gol Bate fruta, chuta para o gol, tiro de meta Você erraria esse gol? Até furava a rede dali Passe de cabeça Cruza bem Passe de cabeça Fugou Se atrapalha o goleiro GOOOOOOOL É do lado a Bude fazer Pararam o fundo da rede Quando o time joga bem os resultados amarecem Só assim para o goleiro Tanaharo Pelo lindo Pelo lindo Ronaldo Ronaldo Chuta para o gol Cabeceira Cadê os craques? Bate fruta Para o gol Um passe A bola viaja Passe de cabeça Ou ele Chuta para o gol Grande defesa Mete para o segundo Passe de cabeça Preparam-se para a cobrança Segura Segura Cosa Abertura Boa 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 E o torta da graça. 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 Tiro de meta. Pelo amor de meus filhinhos. Ele passa por um, por dois. Ele vai fazendo a fila. Tem muita habilidade esse rapaz. A marcação do bem. Trabalhando a jogada. Lateral. Zidane. Tiberon. Espera a bola. Só assim para o doelho. Criador. Chega com tudo. Passa de cabeça. Estão, Raul. Caravaro. Zidane. Tiberon. Tiberon. Cruzou forte. E agora vamos ao comentário do jogo com Júlio César. É, eu também concordo contigo, porque eu observei que inclusive o juiz estava mal preparado e não se localizava aqui no campo. É, um estágio bonito como esse eu achei que deveria ter um carrinho vaca, sabe? Não tem. Até lá. A você, torcedor fanático de todo o país. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!